Por favor, escute o que eu vou dizer e veja o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Foto com o bispo Edim Macedo sentado de um pastor, está viralizando nas redes sociais. É bem verdade que eu não sei se é um pastor, um bispo ou um obreiro, mas que o bispo Edim Macedo está sentado no corpo dele, isso é verídico. Vou colocar aqui a foto para vocês verem. Pois bem, eu vi alguns vídeos de pessoas comentando o que aconteceu. Estão dizendo que o bispo Edim Macedo virou a casaca, mudou de time. Na verdade, ele é esse tipo de pessoa que estava camuflado. Eu vi alguns vídeos falarem isso do bispo Edim Macedo. Só que eu vou dizer para vocês, de fato, o que significa essa foto. Eu vou aqui, gente, defender o bispo Edim Macedo nesse quesito aí, certo? Nessa temática, porque não é nada do que muita gente está dizendo a respeito do bispo Edim Macedo. Eu não concordo com muita coisa que o bispo fez do passado e faz do presente. Das suas ideologias é completamente diferente daquilo que eu penso, que eu acredito. Por exemplo, eu não concordo com o que o bispo Edim Macedo diz, que quando a gente tem muita riqueza ou tem uma vida financeira bem elevada, ele é a favor que a pessoa, quando partir para a eternidade, deixe para a igreja o seu patrimônio. Aonde eu discordo, a gente tem que deixar para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. E até mesmo para pessoas que não são da nossa família, mas que merecem por ter nos ajudado. Então, discordo de muita coisa do bispo Macedo. Mas com relação ao que estão apresentando aí, gente, eu vou dizer o que aconteceu. O bispo Macedo estava ministrando a palavra sobre a fé, sobre o milagre de Jesus andando sobre as águas. E aí ele foi fazer o exemplo de Pedro quando andou sobre as águas. E de repente Pedro começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou a atenção de Jesus e começou a observar as ondas, os problemas. E aí, quando saiu do foco, começou a definhar. Aí o bispo Macedo disse, olha gente, nós temos que confiar em Deus. Sabe o que significa confiar em Deus? É descansar no Senhor. Aí pediu o obreiro para se sentar ali. É tipo assim, olha. Aí ele foi e sentou na perna do obreiro e disse assim, pronto, aqui é Jesus e aqui é você. Você se senta aqui e fica tranquilo. Olha, trabalha Jesus na minha vida, faz como quiser. Entendeu? Sentou e saiu para ilustrar. Ele sendo o servo e o outro pastor lá sendo Jesus. Uma simples ilustração. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com o que as pessoas estão dizendo. Isso aí não diminui o bispo Macedo, a sua masculinidade. Não diminui de forma alguma. Olha, tem um discípulo, que a Bíblia diz, o João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Entendeu? Por exemplo, eu não teria e nem tenho coragem de fazer esse tipo de exemplo. Por quê? Porque pode repercutir negativamente. Nem todo mundo tem a mente a ser aberta para compreender as coisas. Eu mostraria, exemplificaria de outra forma, me sentando na cadeira, no batente ali do púlpito. Enfim, por que eu não faria? Estou com preconceito? Não. Porque existem vários outros tipos de exemplos que você pode muito bem se utilizar para ministrar o seu sermão. Mas não condeno quem faz, quem tem a coragem, a audácia de trazer tal exemplo. Não vejo problema nenhum. E outra, eu tenho certeza que ele não está muito preocupado com o que estão dizendo, não, gente. Viu? O bispo Macedo é um cara muito centrado, muito maduro a respeito das coisas que ele acredita e que ele defende. Ele não se preocupa, não. Ele ri da situação. Quando disseram, a revista Forbes disse que ele era o pastor mais rico do Brasil, ele disse que ficou meio que chateado e cabulado. Porque ele não é isso que a Forbes disse, ele é o mais rico do mundo. Ele dizendo assim, fazendo sarcasmo, fazendo brincadeira com os irmãos, eu sou o mais rico do mundo. Tipo assim, pode falar de mim. Quanto mais vocês falam, mais eu estou em evidência. Simplesmente o dono da rede Record de Televisão e o dono da Universal, né? Aí alguém pode dizer, agora o bispo Macedo vai aprender. Tenho certeza que nunca mais ele fará certo tipo de ilustração. Eu quero dizer que não, gente. O bispo Macedo, quando der na telha, na telha ele vai fazer de novo, porque ele já fez isso em outras vezes. Se vocês forem procurar aí nas redes sociais, vocês vão encontrar ele se sentando novamente em outras situações. Do mesmo jeito, se sentando da mesma forma. Tem muita gente confundindo as coisas. Nesse quesito aí, eu defendo o bispo Macedo. Não concordo, por exemplo, como ele, dono da rede Record de Televisão, a segunda maior emissora do país, oportunizar um pouquinho de tempo para o evangelho. Passa tudo no mundo. Passa novela com coisas indecentes. Passa a Fazenda com coisas indecentes. Com o Deolane rasgando, verbalizando palavras indecentes, como outros participantes. Ela é o destaque maior, a Deolane. A Record oportuniza tudo isso aí. E quando tem um programa assim, na TV aberta, é lá para meia-noite, quando está todo mundo dormindo, gente. Quando não tem mais audiência de nada, aí bota lá um negócio de Deus. Lá para as tantas horas da noite. Não concordo. Não concordo ele comparar os filhos como ratos. Ele disse, olha, tem gente que diz assim, foi Deus que me deu os filhos. O bispo Macedo, a concepção dele é assim, não, Deus não dá filha ninguém, não. Filhos são como ratos. Ele fez essa comparação. Ele também é a favor daquele... Eu não vou dizer aqui para você rar e pegar. Vou fazer aqui um marabalismo para você entender. Ele é a favor, muitas vezes, da mãe, tipo não querer ser mãe, está entendendo? Da mãe, não querer ser mãe, ele disse que é a favor. Que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Os cristãos condenam essa prática. Cristãos evangélicos de todas as denominações, inclusive da própria denominação do bispo Edir Macedo. Cristãos, católicos, todos ninguém... Em outras palavras, todos nós somos favoráveis à vida. Gerou no ventre, tem que nascer porque é dádiva de Deus. E é Deus que dá filhos aos homens. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor. Então o bispo Macedo tem um monte de coisa que eu não compactuo com as ideias dele. Está entendendo? Não quer dizer que eu sou contra ele. Nesse quesito aí, eu estou aqui para defender o bispo Edir Macedo. Queria muito vir aqui, ver a sua opinião concernente a esse assunto. Olha gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, sabe? Porque isso aí não tem nada a ver, sabe gente? O bispo Macedo é um homem casado com a sua digníssima esposa, pai de filhos. É um homem que tem mostrado que ele é homem. Que ele é homem, que gosta de mulher, que sempre gostou de mulher, sabe? Tenho nada contra que quem gosta de outras coisas, tenho nada contra. Cada um faz o que quiser da sua vida. A gente tem que respeitar um ao outro. Ah, você gosta? Ah, um gosta de maçã, outro gosta de banana, outro gosta de abacaxi. Tem que respeitar a fruta que cada um gosta. Eu gosto de uva, respeito. Tem a minha opinião, tem o que a Bíblia diz, o conceito bíblico, que a gente não pode abafar, negar, está entendendo? E tem que respeitar as pessoas como elas são. Não posso ter contato só com pessoas que acreditam como eu acredito, não. Tenho contato com todo mundo, com todo mundo. Respeito, respeito aqui a fé de cada um, o posicionamento de cada um, as escolhas de cada um, entendeu? Isso aí não vai denegrir de jeito nenhum, não vai diminuir nada. Respeitar cada um de nós temos o nosso espaço. Agora, dizer isso do bispo Macedo, dizer uma coisa que ele é, que ele não é, que ele virou a casaca, que isso é um absurdo um pastor se sentar no colo de um obreiro, foi só um exemplo, uma exemplificação para os irmãos entenderem. Ninguém que estava ali no templo, na igreja, entendeu dessa forma. É porque as redes sociais é assim, gente. Aqui vem um bocado de coisa, meu sogro aqui, acolá, diz assim, sabe o que aconteceu isso, isso e isso? Eu digo, não, isso foi, eu vi um vídeo. Ele tem 82 anos. Mas, seu Nunes, nem tudo que está na internet é verdade, não. O senhor tem que ficar atento, cuidado, porque muita coisa que o povo diz não é verdade. Tem muita gente que está se enrolando com essas questões, dizendo que é sem ser, dizendo que viu sem ter visto, dizendo que prova, mas na hora H, meu amigo. Aí o camarada disse, não, eu quis dizer, eu vi, foi alguém que disse. Então, gente, o Bispo Macedo é um homem da sua esposa, de família, que gosta de mulher, não é nada que estão dizendo por aí, tá bom? Essa foi a realidade dos fatos, é isso que eu estou dizendo. Eu sou o Sato Araújo e essa é a sua TV para o... Eu sou o Sato Araújo e essa é a sua TV para o... E aí, eu sou o Sato Araújo e essa é a sua TV para o... Obrigado.